Aquela mulher que foi minha um dia Hoje na boemia só vive a chorar Me pedindo perdão de joelho no chão A minha intenção é de não perdoar Já sofri tão grande dor Ai, 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 ai De hoje em diante não sou seu amor Nem que você chore lágrima de sangue Te peço um favor, esqueça de mim Eu não sou culpado de você ter plantado Flor preciosa e colher Sol expiou A nossa mansão virou uma tabela Se nela existe tristeza e dor Eu olho pra lua, murmuro sozinho Sem você, mulher, sou um Sofrer dor Ai, 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 ai Já sofri tão grande dor Ai, 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 ai De hoje em diante não sou seu amor Nem que você chore lágrima de sangue Se peço um favor, esqueça de mim Eu não sou culpado de você ter plantado Flor preciosa e colher Sou espiou Sou espiou A CIDADE NO BRASIL